O que modifica o beat é o Manoloche, o magnífico, o magnífico É o DJ Manoloche, é só as bravas Sequenciado, empurra e toma, sequenciado, empurra e toma Sequenciado, empurra e toma, tapa na bunda da safadona Sequenciado, empurra e toma, 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 toma Sequenciado, empurra e toma, sequenciado, empurra e toma Mas sequenciado, empurro e toma soma Soma, soma, soma Som-a-Som-a-Som-a-Som-a-Som-a-Som-e-Som-a-Som-a Taca, 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 taca No ladrão O que modifica o beat É O Mano Loche O Magnifico, o Magnífico É O TJ Mano Loche É só Braba Sequenciado, empurra e toma Sequenciado, empurra e toma Taca, 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 t Imbica!